. Paola Olivera falou que Belíssima, novela de 2005 da TV Globo, foi a sua primeira participação em dramaturgia, e foi desmentida para todo o Brasil na semana passada pela jornalista Fabiola Raypert no quadro Hora da Venenosa da TV Record. . Paola estreou na dramaturgia com a novela Metamorposes, exibida pela Record em 2004, e a afirmação de que teria estreado já na Globo, gerou um certo disse-me-disse nos bastidores da emissora carioca. . Pegou tão mal tal situação, que a Global ganhou um apelido maldoso. Segundo Fabiola, ela agora é chamada de Anésia Oliveira. . Vale lembrar que antes da trama em questão, Paola trabalhou como assistente de palco do Passa ou Repassa, no SBT. . Na sequência, em 2005, transferiu-se para a Globo, onde atuou em Malhação, e ganhou destaque na novela das nove Belíssima. . Em 2006, já era protagonista em O Profeta.Paola se prepara, para estrelar nos próximos meses, a novela Espelho da Vida, substituta de orgulho e paixão na faixa das seis da Globo. . Em seu perfil oficial no Instagram, nesta quinta-feira, 12 de abril, Paola publicou um clique ao lado de Isis, de quando elas ainda estavam na novela de Glória Pérez. . . Número TBT de hoje, é de parabéns para mais nova mamãe Isis Valverde, escreveu ela na legenda da foto, que recebeu diversos elogios dos internautas. . . . . . . . . .